Se eu puder te dar um conselho seria, conheça os produtos da Invel. Há 25 anos no mercado, tecnologia mundialmente conhecida e ainda premiada. Olha, essa tecnologia você tem a medicina de vestir, mas o doutor Mário entende muito do produto e ele vai explicar quais são os benefícios dessa tecnologia. Então, todos os tecidos da Invel têm incorporação de uma biocerâmica que ativa a circulação sanguínea, produz óxido nítrico e alivia dores, melhora a drenagem linfática, né? Então, melhora toda a saúde como um todo, viu? Melhora a qualidade de vida. Já imaginou você sofrer com dores crônicas em diversas partes do corpo? Pois é, então conheça os produtos Invel. Mas agora, olha o depoimento da Malu e entenda como a vida dela mudou e melhorou depois de conhecer a Invel. A partir desse uso contínuo, vieram outros resultados, né? O clareamento da pele, também assim, a hidratação da pele, né? Eu acabei desenvolvendo também, por incrível que pareça, movimentos no meu braço que tenham paralisia, né? Que eu tenha deficiência. Então, isso é muito novo pra mim. Não é à toa que muda tanto a vida das pessoas. São 25 anos fazendo pesquisas extremamente sérias pra produzir esses produtos e são vários produtos, né, doutor Mário? Sim, tem desde camiseta pra dor lombar, meia pra dor nos pés, palmilha pra dor nos pés, tem luva pra dor nas mãos, né? Então, até pra celulite também. Temos a bermuda que reduz celulite, todos aprovados na Anvisa. Tem roupas pra você usar no dia a dia, acessórios que vão transformar o seu jeito de viver. Então, acessa medicinadevestir.com.br ou você venha até o showroom. Tem amplo estacionamento e um atendimento incrível no endereço. Isso, Rua Ribeiro da Cerda, 419 Jardim da Saúde, com amplo estacionamento. É isso, é Invel pra você. Conheça. É isso, é Invel pra você.